Música Oiê! Começando mais um vlog aqui no canal Vocês estavam pedindo muito pra eu gravar vlog Eu resolvi gravar o vlog do meu final de semana Tudo bem que são 4 horas da tarde de um sábado Mas é porque só agora eu comecei a fazer coisas legais para gravar De manhã eu tava fazendo prova Aí depois eu dormi E agora eu estou oficialmente de férias De tudo, da faculdade, dos cursos Mentira, porque o curso ainda tem semana que vem Mas assim, eu não tenho que estudar E agora estamos indo passear Então semana que vem é... Semana que vem não tem negócio do curso não Tem sim Não tem É só na outra que não tem curso O Felipe faz curso no mesmo lugar que eu no mesmo dia Ele me copiou Porque era mais barato Enfim, estamos indo passear Estou finalmente de férias Eu nem acredito que eu tô de férias Eu espero que no resto desse mês Eu consiga postar mais coisas aí pra você Produzir mais conteúdo Pra você, pra vocês Postar mais conteúdo aqui no canal Porque tava muito intenso Tava com muita coisa Eu tava fazendo faculdade Tava com muito trabalho, prova, não sei o que E aí ficava o dia inteiro na rua No trabalho Depois chegava sábado Eu tinha que ir pro curso Tinha que ir pra estudar pro curso também Enfim, tava uma coisa um pouco louca E aí eu só tava colocando vídeos aos domingos Mas eu espero que continue Que melhore Hoje dá um dia super bonito aqui no Rio E tá bem gostoso também Porque não tá muito calor, sabe? A gente tá meio que no inverno Teve uma semana aí super de inverno E hoje tá um dia super bonito Então a gente resolveu ir passear A gente não sabe o que a gente vai fazer É sempre essa dúvida A gente sai de casa E não sabe direito o que fazer ainda Mas vamos tentar aproveitar um pouquinho do dia Os dias são 4 horas, na verdade E hoje é... Hoje é inverno Como tá inverno O dia rende muito menos, né? Então daqui a pouco já tá caindo o sol Então não vou sei o que vai dar pra fazer Mas vamos passear, vamos comer E é isso Eu vou trazer vocês junto comigo E aí E aí A CIDADE NO BRASIL Viemos aqui no Café do Forte, que fica no Forte de Copacabana E a gente tentou ir na Confeitaria Colombo, só que tava super cheia E aí a gente veio num aqui que chama Café 18 do Forte Que também é dentro do Forte de Copacabana Só que o atendimento foi tipo mil vezes melhor e muito mais rápido também Então a gente resolveu ficar aqui e a gente vai comer um Whey Full Com essa vista que é linda, esse aqui é um dos meus lugares favoritos do Rio E é isso, o dia tá lindo, o final do dia tá lindo também Eu amo Whey Full Tô enxergando nada e nem tô sabendo se vocês estão enxergando também Eu acho que não, pera Tá focando Chegamos aqui no Shopping agora Eu quero comprar umas coisas, tem umas lojas em promoção A gente vai dar uma olhadinha e a gente vai comer mais Por que a gente faz mais de Forte agora, amor? Comida! E é isso, basicamente, eu tô com muito sono, muito, muito sono Falei pra vocês que eu tava dormindo, dormi bastante hoje já Mas cansada Com sono, querendo dormir e assistir série Né Né E a dúvida agora, eu não sei Gostei, mas não tenho certeza se gostei Olha, eu gostaria dela assim de lado, mas eu não sei se eu gostaria assim de frente Pior que eu tava doida por uma bota de oncinho Olha, essa aqui eu até gostei Só que eu tô com medo de não usar muito Porque eu tô achando meio muito formal Não sei Tipo, eu gostei dela de lado Mesma coisa da bota Mas é que eu não tenho certeza se eu gostei muito não Mas, enfim Talvez se fosse um pouquinho mais apertada Não ficasse com esse papo aqui assim aparecendo, tá vendo? Ficaria talvez mais justinha Só que eu não sei se a XS vai caber também Por causa do meu quadril Mas eu amei essa estopa, achei super bonita Viemos ao Kinal Tebeck Finalmente comi o fundi Já tá, tipo, há muito tempo E a gente ainda não tinha comido E finalmente a gente conseguiu uma mesa E finalmente a gente conseguiu ter fundi Porque eu tava ligando pra todos os fundis aqui do Rio E, tipo, pelo menos de pé na minha casa E não tava tendo nenhum dia Tudo bem que a gente sempre ia aos domingos, né? E aí, tipo, sempre tinha acabado Mas hoje, finalmente, a gente vai comer, vai provar E eu vou mostrar pra vocês Tô super animada Não tô com muita fome, mas Outback é Mentira, tá morrendo de fome A gente pediu o combo, né? Porque tem, tipo, a opção de você pedir separado Só o salgado Ou só o doce A gente pediu tudo de uma vez só Além de valer super a pena Porque, tipo, cada um sai 60 reais É fundi, doce, fundi salgado Né, amor? E aí, amor? E aí, amor? E aí, amor? E aí, amor? Bom dia, domingo! Ontem eu sumi porque eu estava passando mal de comer Sério, gente, vocês não tem ideia da perfeição que é o fundi de chocolate Assim, o de queijo eu achei que ele é gostoso Mas ele tem muito gosto de outback, sabe? Ele não tem gosto de fundi e tal Até por causa das coisas que você come mesmo, né? Tipo, você fonda Das coisas que você mergulha no fundi Mas enfim, achei super gostoso, acho que vale super a pena Eu acho que se você pedir os dois, sai tudo por 120 Então eu acho que é um custo-benefício bem bom A gente vai fazer o quê? Vamos para a academia Porque, né, depois de um dia, assim, a gente vai para a academia A gente vai num estúdio lá no Shopping Leblon que tem Ele é um estúdio, se eu não me engano, da Gabriela Pugliese Algo assim E eu nunca fui E a minha irmã vira e mexe, vai lá, malha lá e tal Então eu vou lá pela primeira vez É meio que um crossfit, só que mais levinho, sabe? Fica aí, pelo menos assim É o que me contaram Eu vou contar aqui pra vocês o que eu achei Tô saindo de casa agora Vai eu, minha irmã, o Felipe Depois eu tenho que voltar, tenho que editar vídeo E eu lavei o cabelo, fiz uma hidratação super rápida Nem tinha falado com vocês ainda, né? E eu fiz uma make assim Só pra não sair com aquela olheira gigantesca Da semana inteira Felipe, dá seu depoimento da aula Eu quase esmaiei Você, Bahiaara? De boia De boia? Mais ou menos Não foi de boia Agora eles tão tímidos Nem vou tomar um aí, por quê? Eu me senti, por favor Morremos, mas tá tudo bem Agora Na hora, não Viemos almoçar Lázarrinho Fiquei aqui na Barra já Né, ô? Que tipo de suco de maracujá Que eu amo Eu tô de volta em casa E eu esqueci que eu tava gravando o vídeo Já tomei o cappuccino Mas olha que lindo o cappuccino Que a minha mãe fez pra mim Ela faz com um negocinho Que dá pra fazer várias formas Assim, sabe? Em cima da espuma do leite Muito lindo E eu tô aqui editando o vídeo Quando as pessoas estão descansando Eu também já descansei Já dormi Porque afinal de contas é domingo E é isso Estamos em um típico domingo Dormindo Acordando Comendo Felipe tá ali Não vou filmar ele Mas ele tá vendo canal Do Nostalgia Meu canal ele não assiste Só assiste quando ele aparece Mas o dos outros Ele fica O dia inteiro vendo E eu já acabei de estar o vídeo E tá aqui só Esperando Carregar Vou mostrar pra vocês A bota que eu comprei ontem Eu esqueci de falar Que eu comprei, né? Felipe não acredita Que ela tava por R$520 Antigamente Mas eu já tinha visto ela Por esse preço E eu achei muito caro Óbvio Eu não comprei E aí ela tava de R$520 Por R$179 Olha que bonita Muito, muito, muito bonita Tava R$179 Comprinhas novas Comprinhas novas Nossa, tá uma bagunça Tão seu pé, tá tudo Acabamos de chegar no shopping Para comer Não teve fundi Mas Como eu posso dizer fundi em inglês? O que? Como eu posso dizer fundi em inglês? Fungi em inglês 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 Qual é a sua dica? Falar Olha, adora a pared aqui Do Jerônimo É toda bonita Colorida Fungi em inglês É o mesmo Quer ver a coisa? Não deve existir fundi lá Não deve existir que um dia Da Suíça Eu Hoje é outro dia Mas eu percebi agora editando o vlog Enquanto eu tava editando o vlog Que eu não tinha me despedido de vocês Provavelmente muito cansado, provavelmente comendo muito Hamburguer e porcaria todos os domingos Mas eu espero muito que vocês tenham gostado De passar esse final de semana aí comigo Acompanhar um pouquinho da minha rotina de final de semana Que não tem muita rotina, mas normalmente se resume A muita besteira, a passeios, a sair E a tentar aproveitar um pouquinho mais Desses momentos que tem livre, né Eu espero muito que vocês tenham gostado Me conta aqui embaixo qual vídeo você quer ver aqui no canal Não esquece também de se inscrever Pra sempre acompanhar quando tem novidade por aqui Deixa seu like pra mim que é super, super, super importante E a gente se vê no próximo vídeo Até lá E aí E aí E aí Obrigado.